Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal, vocês estão bacanas, gente, eu espero muito que sim! Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer o segundo vídeo dessa saga que eu tenho com a Shein, que eu adoro a Shein Vocês também gostam bastante, como vocês gostam, né? Eu vim trazer os vestidos mais caros que tem na Shein, segundo o meu gosto, tá? Porque, gente, tem alguns que são bem caros e o vestido não é do meu estilo, então vai ficar legal Então eu peguei algo mais ou menos do meu gosto e trouxe aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem Então vamos embora pra mais esse vídeo, já clica no botão do gostei, se inscreva no canal E vamos embora pra mais um vídeo, beleza? Beleza, então vamos lá Bom, gente, o primeiro vestido que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu paguei 23,66 euros O preço que não é fora da promoção dele é 28 euros, eu peguei o tamanho L Ele tem quase 5 estrelas, foi 650 avaliações, quase full estrelas Gente, é muita avaliação nesse vestidão É esse vestido aqui, eu peguei o vestido curto, estilo festa, só pra ficar no grau, querida Esse aqui tá demais Ele é super pesado Eu adorei as mangas bufantes dele Meu Deus, ele é curtosíssimo É esse aqui, gente, ó Ele é muito, muito pesado Acho que não vai ficar curto, gente, por causa que ele tem um decote bem grande Mas vamos ver o que vai dar Uhul, olha como vai ficar charmoso, queridas e queridos Vamos ver isso aqui como vai ficar, né? Eu sou, assim, empolgada Ele tem o mesmo tecido daquele conjuntinho que eu já provei pra vocês De conjuntos que eu fiz até a mãe da Shein Que eu comprei um verdinho Ele tem o mesmo tipo de lantejolinha, sabe? Bem fofinho Parece ser bem feito mesmo, gente O preço tá bem bom Eu achei um preço bem ok pra um vestido de festa Eu amei, gente Eu achei, assim, glorioso Bom, gente, olha esse vestido Meu Deus do céu Olha isso Gente, que impecável Querida Tudo bom? Prazer Me chama na Carla Bem-vindas, entendeu? Ó, gente, que lindo que ficou esse vestido Meu Deus do céu Olha isso Colhei a barriga pra dar uma volanzada, entendeu? Mas, ó Vou ficar perto aqui pra vocês verem E esse curto tá seguro Aqui em cima ficou bem firme Bem bonitinho Adorei que tem a manguinha Então, fica mais seguro, ó Pra usar Olha isso Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus Gente, eu estou assim Um escândalo Olha isso, gente Olha de perto Esses brilhos aqui Amei esse vestido Nota 10 Ele está perfeito, gente Eu tô com sutiã aqui embaixo, tá? Não tô com nem adesivo Nem nada Tá super seguro Firme Bem bom de usar Olha isso Eu adorei Me conte aí, gente O que vocês acharam? Uh! Acho que a manga Deixou o vestido leve Eu sinto isso, ó Gente, quando eu faço o bidinho Que tá bem fresquinho Daí não tá colando no corpo, sabe? Mas, ó Disfarça bastante O meu quadril largo também Eu gostei muito disso, entendeu? Aqui ficou muito bonito o desenho Ficou Harmônico Que tá bem parecido Esses dois velhos Não ficou torto, ó Não ficou? Vamos para o próximo E o outro vestido, gente Eu paguei 35,49 euros Peguei o tamanho L E o preço dele anterior Era 42 Agora tá 42 Esse vestido aqui Ele tem 379 avaliações Assim, que tem as estrelinhas Fala as pessoas que já compram, né? Quase 5 estrelas, entendeu? E eu peguei o tamanho L E é esse aqui, ó Vamos lá Não tá na embalagem cheia, né? Mas, vamos lá Aquele outro verde também não tava, né? Ai, esse aqui é uma lycra Tem aqui marca pra caramba É uma lycra Muito Ai, meu umbigo vai ficar desse tamanho Socorro! E ele tem uns ferrinhos aqui do lado Assim, um ferrinho não Tipo um plástico Acho que é para o vestido não rodar E aqui tá a cauda dele Jesus Olha essa caudíssima cauda Meu Deus, gente Que poderoso é isso aqui Meu Deus do céu Um nojo Vou ficar Muito nojenta, querida Gente, imagina você chegar Numa festa com um vestido desse Choram as rosas Os cravos As margaridas Tudo, entendeu? Chora tudo Deixa eu ajeitar o vestido Olha isso, gente Primeiro vestido Que me serve Comprido, ó Poderia Eu até estar usando um salto Mas, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Ele só é bonito ali embaixo Aqui em cima É o puro desastre Gente Não dá pra usar isso aqui, não O bojo Ele é muito torto Ele fica dançando Ele não para fixo aqui, sabe? Então, o valor que eu peguei nesse vestido É meio que desilusão, sabe? E tem ainda essa costura aqui no meio Que salienta bastante a barriga, entendeu? Aqui também tem Ai, eu me incomodei muito com a minha barriga Eu tenho que usar cinta aqui Eu ia botar uma cinta preta Mas ela aparece bastante Então eu nem acabei desistindo Mas, ó como ficou, gente Primeiro vestido comprido Que realmente ficou comprido em mim Olha isso Me contem aqui o que vocês acharam, gente Nem tá aparecendo todo o vestido aqui, ó Eu vou andar pra vocês verem, ó Ui, essa baleira pra dar curva? Ó E tem muita elegância pra andar disso aqui Ui? Até que eu pensei Pior quando alguém pisa daí no vestido, né? Sai com a borda dele tudo preta Vocês usariam esse vestido, gente? Fala a verdade Eu sempre tive um sonho de ter Ó, um vestido, não sei o que Rodado, não sei o que E tal Era meu sonho Só que, né? Nem tudo dessa vida é sonho realizado Olha quanto vestido tem aqui, gente Meu Deus Meu vestido Nem aparece tudo no vídeo, ó Conte aí, gente Eu não gostei E ele, ó Só como que ele fica largo Tem muito ainda aqui Os problemas de, né? Vai se mandar uma costureira Fica bom, né? Fica, né, gente? Claro Com certeza, né? Mas, ó Não tô confortável Porque ele tá frouxo aqui em cima Se der uma ajustada aqui Comer bastante e tal Vai ficar legal Me contem aí o que vocês acham também E, ó Tcharam! Vamos pro próximo E o outro vestido, gente Que eu comprei Eu acho um preço, tipo Meio caro, assim Para um vestido 27,04 euros Tamanho L É um vestido verde Bem brilhoso E o preço normal dele É de 32 E ele tem duas opções de cores O verde Que vocês estão vendo aí E o kaki Que é um kaki bem bonitinho Eu não peguei o kaki, gente Porque se eu vestir o kaki Querida Eu iria e parecer que estou Estou, sei se aí Despida E brilhante Entendeu? Vamos lá Vamos lá Não tá na embalagem Cheio E eu já senti o ferro dele Aqui no degote Tem um ferro no degote Tem um ferro Aqui, ó V de vitória Aqui, ó Vamos fazer vitória Gente, costa Ah Balação total, querida E ele é super comprido Aqui, ó Pra não ficar curto Entendeu? Nossa Acho que vai ficar bonito, hein? O que vocês acham, gente? Eu estou assim Vou ficar super morangane E o tecido dele é bem levinho, tá, gente? É um que estica, assim, bastante Bom, gente Eu estou desiludida Quer dizer O vestido ficou compridinho até Deixa eu ajeitar aqui, ó Pra ficar melhor Acho que assim fica melhor Ó Ficou assim E eu botei uma cinta, gente Porque ele tava marcando demais Aí pra eu me sentir melhor Eu botei a cinta e ficou assim Eu achei muito estranho Eu acho que isso aqui Talvez era mais pra baixo Mas esse negócio tá apontando demais Esse arame não tá muito ajustado E ele não é o arame que dá pra você mexer Então eu fico com essa ponta aqui, ó Ai, gente Esse vestido aqui não valeu a pena, não Não valeu a pena, não Eu não gostei dele Pode ter ficado legal Mas assim A parte do seio Ficou muito, muito a desejar Sério Muito a desejar Mas o resto ficou bonito com a cinta Cinta daquela ajudada Aqui tá com essas pontas aqui, ó, gente Tá com as pontas aí com as da cinta, tá? Mas ele não tem essas pontas, ó Ele é assim, ó Mas ficou bem ajustado É isso Aqui ficou muito estranho aqui em cima Muito estranho Parece que eu tô assim, ó Eu me sinto assim nesse vestido Parece que ele encaixa em cima Bem do seio, assim Sei lá Eu já comprei vestido com esses arames aqui Mas esse arame aqui tá muito a desejar Bastante Ficou comprido demais, ó Porque eu tenho quase um 90, digamos Falta assim, uns centímetros Mas ficou ótimo, ó Aqui atrás, ó Aparece a cinta, tá vendo, ó? Aí eu pego e dou uma tampadinha, ó Bom, vamos para o próximo O próximo vocês vão... Calma E o último, gente É um que tá no meu carrinho faz eras Ele que me deu a ideia de gravar esse vídeo, gente Eu amo, amo esse vestido E eu vou usar muito nas minhas ocasiões Ele tem tudo a ver comigo Eu tenho muita vontade de usar esses vestidos assim Só que eu tenho que numa ocasião assim Muito ré de carpete, sabe? Pra eu usar ele Mas se precisar, eu já tenho... Eu tenho vestido pra todas as ocasiões, entendeu? Mas tudo bem Esse aqui eu peguei 38,75 euros Tamanho L eu peguei Tem 17 avaliações, 5 estrelas E o preço normal dele é 46 euros Eu peguei uma promoção maravilhosa Olha esse vestido Ele é um veludo lindo Love e Lemonade Deixa eu só ver essa marca, gente Vamos fazer algo assim Tem uma loja Love e Lemonade Vende coisas brilhantes? Tudo brilhante É da marca Shein Não É uma marca de joias Bijuterias Não tem nada a ver com... Vem sapato Bem China mesmo Super China Fiquei triste Achei que a gente poderia fazer um vídeo da Love e Lemonade Mas não podemos E vamos lá Está o vestido Ai, que azul impecável Nossa Senhora Já caiu a etiqueta do Love e Lemonade aqui Eu não estou preparada pra esse vestido Gente, olha isso aqui Ele é bem quentinho Dá pra usar super no inverno, entendeu? Também Olha isso Ele é super rodado E o bojo dele é lindo Olha isso, gente Meu Deus do céu Eu vou ter um infarto do coração Ai, tomara que me sirva Não fique largo aqui em cima Orando Para que isso fique bom, entendeu? Olha essa cor desse vestido, gente Eu acho que eu tenho o meu segundo novo vestido favorito Ah, que lindo Olha isso, gente Vamos provar pra vocês verem Se a minha realidade vai ser essa, né? Eu espero muito que seja essa minha realidade, entendeu? Alô, galera de calvões Gente, olha como ficou lindo esse vestido Olha que escândalo Brasil brasileiro Olha isso Look these people Oi, queridas Tudo bom? Super seguro Super maravilhoso Tem tudo a ver comigo Prazer Esse vestido me representa, entendeu? Olha isso, gente Gostaram? Eu achei linda essa parte de cima Linda Gente Pura raso, entendeu? Haha Uhul Me conte aí o que vocês acharam nos comentários, gente Olha isso, galera Eu amei Vocês não gostaram tanto quanto eu tô falando que eu tô gostando Ou vocês não gostaram muito, não? E é bem pesado Assim, bem pesado Gente, eu queria ter um evento pra ir todo dia, entendeu? Eu adoraria ir, entendeu? Super iria Haha, é isso, ó Bom, pessoal Esse foi o meu favorito O segundo favorito foi o verde do início Aquele verde curto Depois dele Eu não gostei dos outros dois Não gostei Esse, aquele outro Ganhar o meu coração Ó Amei Ha Bom, pessoal Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de clicar no botão do gostei E me escreva nos comentários Qual dos vestidos foi o seu favorito E qual que não me favoreceu E me favoreceu E qual você arriscaria comprar E obrigado por estarem aqui Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosas Eu vejo vocês, meninas e meninos No próximo vídeo Até a próxima Tchau